Você sabia que o 13º salário nunca existiu? Que você é enganado há décadas? Eu vou explicar melhor. Na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas recebem por semana. O ano tem 52 semanas, então elas têm 52 salários por ano. Isso também ajuda a girar a economia. Aqui você recebe por mês. Cada mês tem 4 semanas, portanto, um mês de salário equivale a 4 semanas trabalhadas. Acontece que existem 4 meses do ano que tem 5 semanas. Você trabalha 5 semanas e só recebe 4. Esta quinta semana o patrão vai guardando. No final do ano ele te devolve sem juros, sem correção e você fica todo alegre achando que tem um 13º salário para fazer as suas festas ou quem sabe para colocar as suas contas em dia. Contas que só estão atrasadas porque você não recebeu lá atrás. E por que nenhum deputado nunca te disse isso? Por que nenhum deputado nunca quis mudar essa sistemática? Porque eles não estão lá para te representar. Pense nisso, compartilhe este vídeo e curta a minha página no Facebook. Um forte abraço, sucesso, que Deus te abençoe.